Namaskar, o divino que habita em mim, saúda o divino que habita cada um de vocês. Namaskar. Vamos começar de pé. Vou tirar essa meia. E vamos começar com um exercício para trazer a mente para o momento presente, para o aqui e agora. Os pés afastados na largura dos ombros. Vamos juntar os dedos do meio com os polegares. E vamos fazer o movimento sincronizando com a respiração. Inspire, levando os braços bem devagar. Inspire, esvaziando todo o pulmão. Soltando todo o ar. Inspire, enchendo o pulmão de água. Inspire, soltando. Inspire. Inspire. E a última vez. Inspire, suavemente. Trazendo sua mente para o presente. Expire. Do aqui e agora. Muito bem. Respire fundo. Pode abrir os olhos devagar. Vamos começar nos aquecendo. Elevando os braços lá no alto. Se alongando. Joga o corpo para um lado. Para o outro. Pode fazer movimentos na diagonal. Vai sentindo seus músculos, suas articulações. Vai se conectando com o seu corpo. Vai lá atrás. Abre o peito. E vai lá na frente. Soltando a cabeça em direção ao joelho. Soltando os ombros. Soltando os braços. Deixa a cabeça bem relaxada. Os ombros bem relaxados. Vai sentindo alongando. Vai sentindo alongar as suas costas. Musculatura das suas pernas também. Pode fazer um movimento de pêndulo. Soltando o tronco para um lado e para o outro. Se quiser, pode colocar as mãos nos cotovelos. E vai sentindo soltar a base da sua coluna. Sentindo alongar a parte das costas. Parou no centro. Pode subir desenrolando. Muito bem. Agora relaxa os ombros. Vamos soltar. Pescoço e cabeça girando. Para o lado. Para o outro lado. Muito bem. Parou no centro. Agora os ombros para frente. E para trás. Os braços para frente. E para trás. Muito bem. Vamos agora soltar os braços. Soltar nosso tronco. Deixa os braços soltos. Vai girando o tronco de um lado para o outro. Começa devagarinho. E depois você pode ir aumentando a amplitude do movimento. Trabalhando bem a sua coluna. Trazendo mais flexibilidade para as suas vértebras. Reparando devagarinho. Muito bem. Agora quadril. Vamos soltando essa região do quadril. Essas articulações aqui. Ocho femoral. E para o outro lado. Parou no centro. Juntou um pouquinho os pés. Vamos trabalhar agora os joelhos. A ave para um lado. E agora para o outro lado. Muito bem. Tornozelo agora. Girou para o lado. Outro lado. Muito bem. Trocou? Marca. Se está lá é normal. Para o outro lado. Se vocês conseguem ouvir o barulho. Meu pai está lá. Muito bem. Fechamos então o aquecimento. Trabalhando as principais articulações do nosso corpo. E agora vamos iniciar as posturas de yoga. Chamamos de asanas. Primeira postura. Karnasana. Postura da ação. Os pés vão ficar abertos na largura dos ombros. Coluna alinhada. Então pode rotacionar seus ombros para trás. Deixar o peito bem aberto. E vamos entrelaçar as mãos lá atrás. Entrelaça. Se der para encostar a mão. Ótimo. Se não der pode deixar aberto. Não tem problema. Vai deixar ficar tudo o corpo. Vamos mexer agora a nossa coluna nas quatro direções. Prepara. Inspire. Expire. Fazendo flexão lateral para o seu lado esquerdo. Enquanto as mãos vão para o lado direito. A cabeça pode ficar olhando na diagonal para cima. Ou se você preferir, pode olhar para baixo para o seu lado direito. Inspira. Expire. Agora vai lá na frente. E levante o braço aonde der. Se você não conseguir levantar muito braço, não tem problema. Pode deixar ir apoiando nas costas. Mas se você conseguir levar lá no volto, pode levar. Os joelhos podem ficar levemente flexionados. Inspira agora subindo a cabeça. E vai lá atrás. Fazendo uma hiperextensão da coluna. As mãos vão lá para baixo. Em direção. Expire. Voltou. Fechamos uma sequência. Vamos fazer oito, tá bom? Quem quiser agora, pode fazer a versão de joelhos. Quem preferir, pode ficar em pé como a gente fez antes. Mas quem quiser, sente de joelhos. E vai sentar em cima do calcanhar. Calcanhar para cima. Algumas pessoas podem se sentir incômodo. Se sentir incômodo, faça em pé. Se doer muito aqui, cansar. Pode até baixar. Mas a postura original é com calcanhar para cima. Então vamos lá. Prepare. Fazer de trás. Inspire. Expire. E para a esquerda. Mesmo movimento. Só que sentado. Para quem quiser. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Agora vai à frente. E se der, encosta a testa no chão. Quem estiver sentado. Inspire. Agora vai lá atrás. E se der, toque as mãos no chão. Quem estiver sentado. Expire. E voltou. Fechamos a segunda. Vamos ficar todos de pé para a terceira. Então quem quiser vai alternando. Em pé sentado. Em pé sentado. Prepare. Inspire. Expire. Solte o ar. Quem puder ficar sem ar. Show. Inspire. Expire. Algumas pessoas não se sentem à vontade. Ficando com o pulmão sem ar por muito tempo. Então se for o seu caso. Respire novamente. Inspire. Expire. Respire à frente. Solte o ar. Mas quem puder fazer esse controle da respiração. É bom porque ajuda a acalmar a mente. Vocês vão ver que tem. Traz muitos efeitos positivos para o lançamento. Inspire. Encha o pulmão de ar. Vai lá atrás. E segura. Expire. E voltou. Quem quiser pode sentar. Prepare. Ou ficar de pé. Como você preferir. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Enche o pulmão de ar. Vai lá atrás. Abre bem o peito. Expire. Voltando. Vem. Prepare. Inspire. Inspire. Expire. Vai sentindo essa massagem nos seus óculos internos. Inspire. Expire. Sinta também alongar os potões do seu tronco, dos seus ombros e braços. Inspire. Pé. Expire. Respire. 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 Sinta alongar também. Musculatura da sua coluna. Os nervos também. Trazendo também mais flexibilidade para as suas vértebras. Mais espaço entre as suas vértebras. Inspire. Vai lá atrás. Abre o peito. Respire. Expandindo a sua caixa torácica. Expire. Quem quiser pode sentar. Prepare. Inspire. Expire. Sempre lembra de deixar o peito aberto. Não deixa os ombros aí na frente, não. Deixa o peito mais aberto, assim. Isso. Expire. Inspire. Expire. É uma flexão lateral, né? A coluna vai assim de lado. Inspire. Expire. Expire a frente. Fazer aqui de lado. Para vocês verem melhor. Inspire. Vai lá atrás. Abre o peito. Expire. Voltou. E agora faltam só mais duas. Mais uma em pé e mais uma sentada. Repare. Inspire. Vai passando um escane pelo seu corpo. Vai observando. Os efeitos da postura no seu corpo. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Abre o peito lá atrás. Expire. Voltou. E a última. Prepare. Inspire. Expire. 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 Inspira, vai, abre o peito. Inspira. Pode desfazer as mãos. Fechamos a sequência. E podemos agora deitar e relaxar. Deitando de barriga para cima. Encoste. Suas costas no chão. Depois, salte as pernas. Salte os braços. De preferência, com as palmas das mãos para cima. E relaxe. Se entregue ao chão. Relaxe, solte o seu corpo. E pode respirar fundo. Pode colocar as mãos sobre a varilha, sobre o abdômen. E vamos fazer uma respiração completa. Usando os pulmões em toda a sua extensão. Então, ao inspirar, você vai encher os seus pulmões de água. E vai sentir essa região do abdômen encher primeiro. Subindo a sua mão. Depois, vai sentir encher essa região das costelas. E por último, vai encher essa região do peito. E na hora de expirar, movimento contrário. Primeiro, vai desfaziar essa região do peito. Depois, vai esfaziar a região das costelas. E por último, a região do abdômen. Sentindo a sua mão abaixar. Então, pode começar fazendo a respiração completa. Cada um. No seu ritmo. Observando o movimento das suas mãos. Mexendo o pulmão com o máximo de ar. O que você puder. E depois, esvaziando, soltando e tomando lá. Vai percebendo os efeitos. Da respiração completa no seu corpo. E principalmente na sua mente. Trazendo uma sensação de relaxamento. De calma. De bem-estar. Muito bem. Fazendo-nos virar de lado. E levantar. Suavemente. A gente agora vai ficar de pé. Fazer mais uma postura em pé. Postura de isometria. Vai trabalhar bem nossas articulações dos joelhos. Tornozelos. E também coxa. Busca a altura da coxa. E vai aí também existir bastante concentração. Que é a postura do Bavassana. Então, fiquem atentos às instruções. Seguinte. Os pés vão ficar, os calcanhares abertos, mais ou menos um palmo de distância entre um calcanhal e outro. E eles vão ficar em V. 45 graus. Quanto mais você abrir, mais difícil fica a postura. Porque existe mais equilíbrio. Então, vê mais ou menos aonde você consegue deixar sem se prejudicar no equilíbrio. Maravilha. Vamos começar com as mãos na frente do peito. Né? A gente se muda. E vamos lá. Inspirando. Expire. Vamos sentar. Fazendo um balãozinho com o joelho. Deixando a coluna ereta. Inspire. Leve as mãos para frente. Os joelhos ficam assim para fora. Balãozinho. Isso. Expire. Leve o braço esquerdo para o lado e o braço direito acompanha. E o cotovelo fica para frente. O rosto e a coluna ficam sempre retos, olhando para frente. Só o braço que se mexe. Inspire. Expire. Inspire. A base continua firme, paradinha. Expire. Agora vai lá atrás. Tem a opção mais simples de deixar as mãos assim. Quem quiser desafio, pode botar a mão assim. E mantendo a base como estava antes. Inspire. Na frente. Expire. Desfaz. Essa postura, a gente fica o tempo todo com a base no balãozinho. Então, trabalha uma isometria, força um pouco. Se você descer um pouquinho menos, força menos. Então, você vai descer de acordo com a sua capacidade, tá? E vamos fazer mais três reversões. Prepare. Mãos na frente do peito. Sempre olhando um ponto fixo à frente, tá? Focando um ponto fixo à frente. Inspire. Inspire. Expire. Sentou. Fez o balão com os joelhos. Inspire. Braços à frente. Expire. Lado esquerdo. Inspire. Expire. Lado direito. Inspire. 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 Expire. Expire. Mantenha a base. Mexa só os braços. As mãos lá atrás, como for melhor para você. E deixa o peito bem aberto. Deixa os ombros para trás e o peito bem aberto. Inspire. Expire. Desfazendo. 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 Tudo bem? Pode soltar um pouquinho os joelhos. E vamos fazendo as duas. Repare. Inspire. Expire. Sentou. Expire. Expire. Lado esquerdo. Inspire. Expire. soltando todo o ar. Inspire. Expire. Lá atrás, solte o ar. Peito aberto. Inspire. Expire. E vamos para a última. Inspire. Expire. Descende. Inspire. Frente. Expire. Inspire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Abre o peito. Inspire. Expire. Muito bem. Fechamos. Podemos deitar mais uma vez e relaxar. Vou ligar meu ventilador. Agora ficou calor. Estão deitando, relaxando. Solte os pés, as pernas, né? E os braços. Respire fundo. Respire fundo. Vai observando os efeitos da postura no seu corpo, na sua mente. Pode passar um escâner por todo o seu corpo, começando pelos seus pés. Respire. Pernas, joelhos, coxas, quadril, costas, a região do abdômen, o peito, ombro, braços, mãos, pescoço e cabeça. Respire. Traz a consciência para o seu corpo. Usando o corpo como uma âmplica para deixar você focado no presente, no aqui e agora. Pode abrir os braços em T. E vamos fazer agora a torção deitada. Vocês têm duas opções. Ou vocês vão trazer os dois joelhos bem juntinhos aqui do peito. E vão tombar os dois joelhos juntos para um lado, enquanto o posto bateu. Ou, se preferir, pode esticar uma perna e tombar apenas um joelho para o outro lado. Então, veja como você prefere trazer. E vai entrando na torção deitada. Os braços abertos em T. A ideia é que vocês não deixem os ombros saírem do chão. Assim não. A ideia é que os dois ombros permaneçam no chão. Os joelhos ou o joelho vão para um lado, enquanto a cabeça vai para o outro. Vamos ficar aqui por 30 segundos. Você pode sentir essa torção no seu tronco. Também massageando os seus ombros internos. Principalmente suas banduras e dobras. Mas, além disso, também alongando, descontrando o seu tronco, o seu quadril. Também trabalhando suas vértebras, trabalhando a coluna. Sistema nervoso também, alongando. Não só o corpo físico, mas também o corpo energético do chão. Volte devagar. Vamos agora para o outro lado. A gente sempre entra na torção, expirando, soltando o ar. Faz a torção e depois permanece 30 segundos com a respiração livre. Vamos agora para o outro lado. Vamos continuar. Será um ponto de repetições. Vamos para a terceira. Expire. Vai entrando na postura e relaxe. Solte o seu corpo. Deixe o joelho cair em direção ao chão. E faz essa torção. Mantenha os dois ombros no chão. Volte devagar. Solte o seu corpo de lado. Solte o seu corpo. Tchau. Muito bem. Acorde lá. Respira e vai entrando na postura. Vai observando aqui. Quanto mais você vai fazendo essa repetição, mais seu corpo vai se adaptando, se soltando. E as últimas repetições acabam ficando muito mais fáceis do que as primeiras. Quadrificando seu corpo cerebro. Um pouco mais. Muito bem. Outro lado. Respira e entra na postura. E relaxa. Supreve. Tchau, tchau. Isso tem interessante. Um pouco mais. Segura-se. Deixas rebrem. Um pouco mais. Um pouco mais. Pessoas, mãos para cada lado. Respira, entra lá na postura. Lembrando que as torções, elas trabalham a nossa coluna em toda a sua extensão. Estamos olhando praticamente quase todos os chakras também. Tem uma série de benefícios para o nosso corpo, para a sua mente. Volta devagar e vamos para a última. Respira e relaxa. Respira e relaxa. Volta devagar. Muito bem. Vamos agora relaxar. Mais uma vez. Solta suas pernas, os braços. Quem preferir pode também deixar as pernas dobradas. Se achar que fica mais confortável, os joelhos flexionados, tocando um no outro, os pés um pouquinho mais afastados e os joelhos juntos. Se você achar que é assim e mais confortável, pode ficar assim. Se achar que é assim e mais confortável, pode estar assim e mais confortável, pode ficar assim. Estão gostando de se achar que é assim, senhoras e senão. Se achar que você achar que é assim e mais confortável, pode ficar assim e mais confortável. Agora a gente vai virar de barriga para baixo Para fazer a postura de hiperextensão da coluna Seguinte A postura que está no roteiro hoje É a postura do barco É um pouco mais intensa Como temos duas pessoas novas Eu vou dar como sugestão Alternativas, quer dizer As finge ou a colpa Os cotovelos ficam no chão E você vai olhar para frente Com os pés esticados lá atrás Só isso O tempo é o mesmo para todas as costuras A cobra As mãos ficam um pouquinho mais embaixo Você tira o cotovelo do chão Fica flexionado, mas fica fora do chão E você olha para cima E a postura mais intensa Que está na roteira de hoje É a do barco Onde você levanta Se possível O peito e a coxa do chão Se não der Pode deixar a coxa no chão Levanta só o peito Se for muito intenso isso Faz as outras ruas Tá bom? Oito repetições Seguidas Vão direto Inspira 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 Se ficar cansado Se ficar cansado no meio Pode parar na quarta Na sexta Como você chama Vamos lá então Quem puder Segure Os pés Pode segurar o pé Ou o tornozelo Onde der Onde der Para você Vamos fazer as outras alternativas Testa no chão Inspira Subindo Enchendo Os pulmões de ar E permanece aqui Por oito segundos Expira Descendo Escutando O ar Testa no chão Inspira Subindo Enchendo Os pulmões Oito Sete Seis Pés Inspira Desceu Inspira Inspira Subiu Pés Inspira Desceu Inspira 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 Subiu Pés Inspira Desceu Inspira Sumiu Pés Inspira Subiu Inspira Inspira Inspire. Expire. Só mais duas, para quem quiser. Inspire. Expire. E a última? Inspire. Expire. Relaxe. Ficou bom de virar a barriga para cima, mais uma vez. E relaxar. Respirando profundamente. Lembrando que a postura de hiperespiração, postura do ar. Então, barco, né? Um tipo de barco, um triângulo. Algumas das escolas chamam de ar. Tanto essa, quanto também a cobra e as finjas, elas trabalham na nossa coluna. Também em toda a sua extensão. Massageando principalmente as glândulas supra-renais. Então, elas também trazem uma série de benefícios para o nosso corpo. Ajudam também na regulação hormonal. Ajudam também a expandir a nossa caixa do ar. O que você viu. Mas tem uma sensação de empoderamento, né? Para saber tudo aquilo que dá aqui na região do peito. É bom. Ajuda a gente a expandir, a narrar, a tachaca do coração. Sentir uma energia de empoderamento, de autoconfia no seu. Muito bem. Podemos permanecer deitados. Vamos fazer uma postura agora chamada Vastrikasana. Postura do fôlego. Eu vou orientar vocês. As mãos podem ficar ao lado do quadril. Vamos começar. Os pés esticados. Traz o joelho esquerdo, bem pertinho do peito. Expirando, soltando todo o ar. E segurando com as mãos, com as duas mãos. Deixa a perna direita esticada. Oito segundos. Agora desce a perna. E traz, inspirando, e traz o joelho direito. Agora expirando, soltando o ar. Fazendo o joelho bem pertinho do peito. Para trabalhar essa articulação. Pós-final. E massagiar seus órgãos internos. Inspira, desce a perna. Inspira, traz as duas pernas agora. Traz os dois joelhos e abraça. Massageando bem os seus órgãos internos. Inspira, descendo as duas pernas. Repelando. Joelho esquerdo. Inspira, desceu. Expira. Joelho direito. Solta o ar. Permanece sem ar por oito segundos Se for possível, para você Inspire Respire Respire Traz os dois joelhos Abraça Inspire Respire Respire Joelho esquerdo Respire 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 Direito Oito Sete Sete Respire Respire Inspire Respire Respire Traz os dois Respire 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 Descer Respire 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 Joelho esquerdo Respire 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 Inspire Respire 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 Inspira. Inspira esquerdo. Inspira no céu. Inspira direito. Inspira. Inspira. Inspira, trazendo os dois. Essa postura é muito boa para ajudar a regular o sistema digestório, que tem problema de digestão, digestão, prisão de vento também, ajuda bastante. Inspira, descendo. São oito repetições. Inspira esquerdo. Estão na sexta. Inspira. Inspira. Direito. Inspira. Respira. 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 Expira. Respira. Respira. E a esquerda fala, Lá, 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 Inspiro. É a espirinha direita. No espírito. Inspire os dois. Inspire. E a última, expire esquerda. Inspire. Inspire. Direito. Inspire. 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 Os dois. Soltando o ar. Inspire. Descendo. Muito bem. Fechamos. Sequência de baixo do braço. Você pode agora relaxar um pouco. Solte suas pernas. Solte seus braços. Vai mais uma vez passando a escala no seu corpo. Observa os efeitos da postura do seu corpo. Também na sua mente. Espaque. Music. Mega. Muito bem. Vamos permanecer deitados. E agora no final, a gente vai fazer a postura da vela e do peixe para quem quiser. E também tem as alternativas. Quem tem pressão alta, algum tipo de dor, desconforça ou problema na cervical, nos ombros, não deve fazer a postura da vela e do peixe. Ou quem está tendo o menstrual também, não é aconselhado. Nesses casos, vocês podem fazer a postura da ponte, onde vocês colocam as mãos ao lado do quadril e subam com o quadril. E vão ficar assim por 30 segundos. Desceu, descansou um pouquinho e faz mais 30 segundos. E quem estiver na vela, enquanto isso, vai fazer um minuto direto na vela. Podemos então começar. Escolha a postura que você prefere fazer. Lembrando que a vela tem vários níveis, você pode começar bem devagarinho, só levando as pernas para cima. Pode levar as pernas aqui para trás também. E conforme você for dentro de confiança e mais equilíbrio, nós levamos as pernas para o alto, até deixar na vertical, com todo o peso do corpo sobre os ombros. Com as mãos aqui no centro das costas, servindo com o apoio. Mais o peso equilibrado sobre os ombros. Em ambas as posturas, tanto a vela quanto a ponte, o importante é que o queixo fique bem encurdadinho com o peito para fazer essa massagem das glândulas tireoide e paratireoide, com essa compressão. E quando acabar essa postura, a gente vai fazer a postura do peixe, que vai fazer o movimento contrário, fazendo o alongamento, a expansão dessas mesmas glândulas. E esse conjunto de compressão e expansão passageia, tonificando as glândulas, ajudando a regular a secreção dos hormônios, ajudando a reestabelecer o adequado funcionamento das mãos, além de outros vários benefícios que as músculas têm. and tidak. They don't care. Am himself. Andres. Vai descendo bem de barulhinho, desenrolando o vértebra por vértebra. Segurando com a força do abdômen, para não deixar a cabeça sair do chão, enquanto você desce as pernas. E agora pode entrar no peixe. No peixe as pernas ficam esticadas, mão do lado do quadril, vai apoiar os cotoveiros. E aí vai descendo a cabeça devagar, até encostar o topo da cabeça no chão. Pode ajustar aqui o cotovelo, encostando o chão e relaxa. Deixando a garganta bem aberta, o peito bem aberto. Fazendo uma leve aqui, hiperestensão da coluna. E vamos ficar só 30 segundos. Muito bem, dois pés. Maravilha, pode abraçar o joelho, os joelhos. E aí é opcional, quem quiser, quem se sentir vontade, pode fazer mais duas repetições da velha e peixe junto comigo. Quem preferir, pode fazer só o ponte. Ou qualquer outra postura de alongamento que você prefira. Ou apenas descansar enquanto o resto da turma finaliza. Separe e pode entrar na velha novamente. E aí é opcional, quem quiser. E aí é opcional, quem quiser, pode entrar na velha e peixe junto. Inverta. E quase até o peixe. Abrindo bem. Feito. E agora. Muito bem, desfaz. Pode agraçar os joelhos. Vamos para a última para fechar a sequência de posturas. Muito bem, pode entrar na última dela. Enquanto vocês fazem a última, vou só recapitular. Começamos com postura de flexão lateral. Depois fizemos uma postura de isometria, de força e concentração. Fizemos postura de torsão. Depois fizemos hiperextensão da coluna. Depois flexão. E estamos finalizando com inversão. Então, trabalhamos nossa coluna em todas as direções. Nós passageamos diversos órgãos internos. Trabalhamos praticamente todas as principais glândulas endócrinas do nosso corpo. Formei diversos músculos e articulações. E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem. Vai descendo devagar. E vamos fazer o último beijo. Muito bem. Despaixa. E relaxa. Relaxa um pouquinho. Vamos sentir os efeitos. As posturas no seu corpo. Aproveite para observar como está a sua mente agora. Como estão os seus pensamentos. Também como estão os seus sentimentos. Como você está se sentindo. Após a realização das suas posturas. Vamos. Muito bem. Podemos virar de lado. Lado direito. Vamos subir lateralmente. Para nos sentar. E fazer a nossa automassagem. Uma automassagem mais focada na nossa pele. Para trabalhar principalmente o sistema linfático. E o sistema nervoso. E ajudar a relaxar nosso corpo. Nossa mente. Para a sessão final de Shavasana. Que é o relaxamento profundo. Muito bem. Muito bem. Começando a energizar as suas mãos. Passar sobre o couro cabelouro. Passar sobre o couro cabelouro. E coloque as suas mãos. Sobre os seus olhos. Fazendo uma leve massagem nas pálpebras. Depois com os dedos boninhos. Vamos trabalhar essa parte aqui das narinas. A lateral do nariz. Depois da boca. E todo o rosto agora. Sentindo a sua pele. Sentindo o contorno do seu rosto. Muito bem. Desdize. E agora com os polegares. Vamos trabalhar os gângulos linfáticos. Que ficam embaixo do queixo. Então aqui da ponta do queixo. Vai até lá atrás. Passageando essa árvore. Depois as orelhas. E o pescoço. Depois pode agressar novamente. Pode trabalhar aqui o ombro. Pôr o ombro, né? Pelo lado. Sempre fazendo movimentos circulares nas articulações. Pelo. Ponte de braço. Punho. Palma da mão. Palma da mão. Ponto de lado. Palma da mão. Ponto de lado. Ponto de lado. Braço, o pelo. Muita braço. Muita braço. Muita braço. E lá. Cuidinhos. Muito bem. Vamos agora energizar a região do ti. Essa glândula endócrica que fica aqui embaixo do osso externo. Isso. Isso. E agora, a parte da frente do corpo. A parte das costas. Vamos lá. Depois, trocou de lado. Pode dar uns soquinhos nessa região aqui da lombar. Vamos fazer o órgão mudra. A igreja mudra. Para massagear os órgãos internos. As mãos. Vamos pinçar aqui a cintura. Os polegares ficam lá atrás. Perto dos rins. E os dedos ficam para frente. Vamos inspirar. Expirar, soltando todo o ar e caminhando com os dedos até o umbigo. Fazendo uma pressão. Pressionando enquanto o queixo vai no peito e o tronco projeta um pouquinho à frente. Leva os dedos lá a fundo. Mas sempre de forma delicada. Vai ficar sem ator em segundos. Inspira. Soltou. Relaxa. Solta as mãos. Expire. Solte todo o ar novamente. Andou com as mãos até o umbigo. Apertou o umbigo. Queixo no peito. Oito. Sete. Seis. Inspire. Soltou. E a última. Expire. Solte o ar. Andou com as mãos. Apertou. Inspire. Muito bem. Pode agora fazer uma leve massagem. Nessa região. E vamos agora para as pernas. Começando com os gângulos linfáticos da região da virilha. Massagei a região da virilha. Depois, poxa e perna. O sentido dos peitos. O crescimento dos peitos. Joelho. E o pé. Traz o pé. Pode massagear os dedinhos. E depois, a sola do pé. Toda a extensão da sola do pé. Muito bem. Então, para o outro lado. A outra virilha. Câmbio de gângulos linfáticos. T Tenha fresca. Antes, o jejão. Oxe. Perna. T Tenha fita. T Kenha 1001. T Henha 1001. T genha 1001. T Renta 2. Tá bem? Mantra em sânscrito Significa tudo é amor Tudo é divino Tudo o que existe É criação Da consciência cósmica Da consciência suprema Muito bem Fechamos então essa auto-massagem Vocês podem agora deitar De varinha pra cima Mais uma vez E vamos para o nosso Shabass Momento de relaxamento profundo Solte as pernas Solte os braços Respire fundo E se entregue Pode aproveitar esse momento para Lembrar os diversos motivos De gratidão em sua vida E conforme vai se lembrando Vai deixando essa energia da gratidão Permear todo o seu corpo Preencher cada célula do seu corpo Deixando bem leve Bem relaxado Os médios até o topo da cabeça Entrego Confio Aceito E agradeço Enquanto vocês relaxam Enquanto vocês relaxam Vamos nos inspirar Com os pensamentos De pé e sarca A consciência suprema A consciência suprema existe em você Assim como o óleo existe na semente Esmague a semente através da prática espiritual Chamamos de sadhana E você realizará a consciência suprema Separe a mente da consciência E você verá que a resplandecência da consciência suprema Ilumina todo o seu ser interior Ela está em você Como a manteiga existe no leite Revolva a si mesmo E ela aparecerá no seu interior Revire a sua mente através da prática espiritual E a consciência infinita Aparecerá Como a manteiga suma do leite Ela é como um rio subterrâneo em você Remova as areias da mente E você encontrará águas claras e frescas dentro de si O que você acha 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 que Amém. 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 E nós soltamos o corpo para o lado direito, nós... Virá para o lado direito e ficar em posição fetal. O corpo como é seguinte. Amém. Então, podemos levantar os baralhinhos e sentar. Eu vou apenas introduzir a meditação e cada um pode ficar meditando pelo tempo que quiser, que puder. Quanto mais você ficar meditando, mais tempo, melhor, mais benefícios. Então, vamos sentar em uma postura confortável. As pernas podem ficar cruzadas. Você pode sentar em cima de uma almofada, se preferir. Vou colocar o pé direito sobre a coxa esquerda, na postura de meia-loque. Importante que a coluna fique reta. As mãos podem se entrelaçar e descansar sobre o colo e os polegares se tocando. A ponta da língua pode encostar o céu da boca. Os olhos fechados. Vamos começar a observar a nossa respiração. Observar o ar entrando e saindo pelas nossas narinhas. Você pode continuar ouvindo o mantra Babanam Kedalan em sua mente. Ao inspirar Babanam, ao expirar Kedalan. Sempre lembrando o significado do mantra. Tudo que existe é amor. Tudo que existe é divino. Tudo aquilo que eu sinto, que eu vejo, que eu observo. Tudo aquilo que existe é amor ao redor. É pura manifestação da consciência suprema. E da manifestação de amor. Você se concentrando na sua respiração, no mantra, no seu significado. Você começa a se desligar do mundo ao seu lado. Vai esquecendo o ambiente onde você está. Vai se sumir. Fica apenas você, seu tapetinho, sua respiração e o seu lado. Abra. E... Agora você pode imaginar uma montanha bem alta. Muito, muito alta. Imagine que você agora está no topo dessa montanha. Essa montanha é tão alta que você consegue ver de pertinho as estrelas, os universos. E você vai percebendo que o espaço, o universo, não está vazio. Por contrário, você vai sentindo uma presença. E percebendo que ele está cheio de paz, cheio de amor. Você começa a sentir cada vez mais essa paz, esse amor. Essa consciência que preenche tudo ao nosso redor. Essa consciência que preenche o seu ser interior. Essa energia divina que cresce cada vez mais e se fortalece dentro e fora de você. Você vai sentindo essa paz, que cresce cada vez mais, esse amor que cresce cada vez mais e se fortalece. Você vai se dissolvendo nesse fluxo cósmico. E essa energia divina que cresce cada vez mais e se fortalece. Saúde divina e alegria para a grandeza. Pela pureza da minha mente, pelo amor e pelo amor. Até a paz e a alma. Da alma e da alma.